A novela que reúne a família brasileira. Essa briga precisa terminar. Davi, você vai fazer o trabalho com a Valéria. Eu tô com muita sentida. Mas... Será que não dá pra mudar de parceiro? Porque se eu tiver que fazer meu trabalho com o Davi, eu prefiro mudar de escola. Se depender da Valéria... A culpa é sua. É sua. Não me empurra, Valéria. Ainda vai durar muito. Carro Céu. Hoje é a voz chiquititas no SBT. Ainda vai durar muito.